E está chegando a escola da minha vida Eu vou de fogo Canta forte Belfort Rocho Canta de quilômetros Canta forte Inocente A resistência é a voz da padeleira O amor e a paixão pela inocente de Belfort Rocho Eu preciso falar de um Brasil Que aprendi a moldar com as mãos Que me deu matéria firma Pra compor a linda rima A senhora perfeição Esta arte genuína É herança perigna Os talentos naturais Tem o sopro de Tupã Tem o sopro de Tupã E produz a artesão Saber dos ancestrais É no barreiro do vale do Murembá Que a malteira se encontra com o chão Barro sagrado que veio de lá E ganha forma de vida em transformação É no barreiro do vale do Murembá Que a malteira se encontra com o chão Barro sagrado que veio de lá E ganha forma de vida em transformação É no fogo, na figueira Na panela ou na moringa E a velha paneleira vai batendo a mochila Fazendo conhecimento Que partilha o saber É feita de mãe pra filha Ensinar e aprender Oh moça Moça isso é coisa de família A esperança na argila poderão neste país Meu canto Meu canto é um contexto que desfila Em cada canto Vamos! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Não pôde como, é tarde que louco, a resistência é a voz da paneleira Não pôde como, é tarde que louco, a resistência é a voz da paneleira É na rinda, é na palha, o retrato do Brasil É menino e vocês, que orgulho a mãe gentil É na regra, é na palha, que mexe minha nação É na regra, é na palha, o retrato do Brasil É menino e vocês, que orgulho a mãe gentil É na regra, é na palha, que mexe minha nação É na regra, é na palha, o retrato do Brasil Eu preciso falar de um Brasil, que aprendi a moldar com as mãos Meu presidente Reginaldo, que vingou a matéria-prima Pra ter a hora de dar lima, a senhora perfeição É na regra, é na palha, é na palha, é na palha, é na palha Que a mão preta se encontra com o chão Vá no sacramento, que veio de lá Minha harmonia, é na palha, é na palha, é na palha, é na palha Minha raiz, me tremerou em janeiro ao sexto dia Alô, mestre do Julio! Alô, mestre do Julio! Alô, mestre do Julio! Alô, mestre do Julio! Investe minha nação, pra ter a hora de dar lima, é na palha, é na palha O retrato do Brasil, eu menino e inocente, que ouve da mãe gentil É na regra, é na palha, é na palha, é na palha Minha nação, pra ter a hora de dar lima, é na palha En thena palha, é na palha, é na palha, é na palha, é na palha